A primeira infestação Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e hoje daremos continuidade aqui na nossa série do território pestilento do jogo State of Decay 2, na dificuldade da zona letal. Então, pessoal, podem observar o estado da base miserável, mas de recurso o pessoal amarelo, comida, medicamento e tudo. Temos aqui um personagem que está mal, que é o Yat, que ele sobreviveu a um ataque de selvagem, que eu não posso perder ele, os atributos dele são excelentes, esse determinado. Esse outro aqui também é excelente, então o Imortal ali, menos 40 gravidade de ferimento, 45 de saúde máxima. E o Chase também é excelente, então eu dei muita sorte aí nos personagens aleatórios que eu escolhi. Tá? E foi sorte mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Estou com 960 aí de influência, apareceu essa missão aí, ó, enclave dos acumuladores de armas. Então esse enclave é o seguinte, eles estão explorando os membros aqui locais. São contrabandistas, tá? Então eu tenho duas opções com esse enclave. Uma é enfrentar eles e derrubar os três personagens. E a outra é negociar arma, comprar arma e acaba a missão. Tá? E já adianto, essa missão, ela é interessante. Onde é que eles estão? Acho que nem apareceu aqui, ó. Ah, não, apareceu. Eu tenho que escolher a Margaret. Eu já estou com a Margaret. Fale com o Chase. Então, é uma missão aí extremamente interessante fazer, porque a gente consegue uma 0.50. Por mais que seja... Por mais que seja uma 0.50 ruim, eu acho que é em torno aí de 600 de influência que ela custa. Mas, é uma 0.50 ruim, mas, querendo ou não, é uma 0.50. Tá? Então o enclave está aqui. Agora eu estou com um problema sério. Eu tenho que ter um carro. Porque andar no meio da noite, aqui no território pestilento, não é para qualquer um, não. Tá? Eu sei que aqui eu tenho um carro que falta combustível. Então, eu posso buscar combustível aqui. Ou em alguma outra casa aqui, ó. Da região, ó. Que tem comida, tem material. Material também aqui, ó. Então, como está de noite, ó. Tem comida. Como está de noite, é interessante fazer a limpa aqui nessa região. Para conseguir pegar o carro lá. Então, vamos fazer isso aí. Hoje aí, no dia de hoje, no dia de ontem, na verdade, que eu estou gravando aqui na segunda-feira. Mas, andei conversando com o pessoal. E... Ah, é unânime, tá? Então, apesar de não ter tido nenhuma divulgação, coisa assim de que, ah, o jogo vai ficar mais difícil e tal. Mas o pessoal tem achado mais difícil sim. Olha aí, pegamos aí combustível. Mas eu queria mesmo é o galão, não o saco de combustível. Mas tudo bem. E o pessoal tem reclamado disso aí. Que quando spawna no território que você está, a primeira coisa que aparece é selvagem, inchado. Teve gente até comentando aí de... De colossal. Tá? Ó, mas pode ver, ó. Tudo que é lugar que a gente vai, ó, tem um inchado, tem um gritador, ó. Ali tem um gritador ali, ó. Vou até tirar essa arma pra não fazer barulho. Mas tá complicado, tá? Então, eu recomendo realmente aí, quem tá começando do zero. Primeiro, eu recomendo não começar do zero. Eu recomendo já começar com personagens experientes. Pra enfrentar logo de cara aí uma dificuldade maior. Mas, se a pessoa quiser começar do zero aí, que nem eu tô fazendo e outros youtubers aí tão fazendo também. Eu recomendo o seguinte. Tem que ir com moderação. Tem que ir com moderação. Tem que ir devagar. Tem que ir de forma furtiva, silenciosa. Porque o jogo não tá fácil, não. É o território pestilento. E... Direto aí tá aparecendo selvagem, tá aparecendo gritador. E tá aparecendo zumbi especial pra... Derrubar a gente. Mesmo estando no início do jogo. Que eu lembro que... Teve um tempo aí, que no início do jogo... O jogo meio que facilitava pra gente. Ele continua facilitando um pouco. O que que é facilitando um pouco? Ao invés de aparecer uma horda de três selvagens de cara... Tá aparecendo um selvagem só. Isso é uma forma de facilitar. Opa, eu acho que ali tem... Não, ali não tem não. Mas aqui tem material. E eu preciso de material. Eu tô com... Influência suficiente aqui pra pegar esse posto avançado também. Que isso ajuda a nossa base. Ó, que ele é perto da nossa base. Então diminui os zumbis próximos à base. E ele é um posto avançado... Não, não tem como upar ele. Mas esse aqui eu tenho como upar. Então eu poderia pegar esse outro aqui. Que depois eu... Poderia até... Melhorar o nível dele. Ah, como é que eu sei se dá pra upar ou não? Já mostro no mapa aí pra vocês. Ó, eu peguei material. Pô, faltou... Faltou espaço, é isso mesmo? É, por essa eu não contava não. Ainda mais que eu quero pegar esse combustível aqui. Mas aqui, ó. Eu sei que dá pra upar porque ele tem esse círculo em volta dele. Ó, tá vendo o cinza? O círculo. Esse aqui não tem nenhum círculo em volta. Então, os que não tem círculo em volta, não dá pra upar. Ó, esse aqui tem um círculo cinza em volta, ó. Tá ali, ó. Posto avançado de material 1. Você tem o número 1 do lado, é porque pode upar pra 2, 3... Esse aqui não tem nada, ó. O local pode conter. E não tem... Ali, ó. Posto avançado. Não tem dizendo nada ali de 1, 2, 3... Entendeu? Então, dessa forma aí que a gente consegue saber se... Se dá pra upar ou não. Acho que eu tô vindo pro lado errado. Acabei me distraindo. Eu tenho que ir pra base. Guardar esse material. E essas corridinhas assim, são boas aí pra melhorar a parte cardíaca também. Eu tava até comentando com algum colega aí no... Nos comentários aí do canal. Que... A potência aqui na zona letal, ela é importantíssima contra a selvagem. Tá? Que a gente consegue dar aquela voadora. Pra impedir aí de... De ser devorado por selvagem. É, não derrubou. Ué? Que isso? Bugou? Eu pensei que tinha finalizado. Do nada, ele ressurgiu ali do chão. Ó, e é importante a gente correr, tá? Que quando a gente corre... A nossa cardíaca, ela melhora. Pô, eu acho... Ah, eu esqueci de limpar o personagem. O inventário dele, a mochila. Mas tudo bem. Vamos... Vamos lá limpar. Já vi que não tem... Não tem... O galão de combustível. Ó, mas aí a cardíaca, ó, tá aumentando, ó. Então não tá sendo em vão essa busca aqui de... De comida, de combustível. Eu realmente esqueci de desvaziar aqui. Ah, uma desvantagem que eu achei, tá? Desse aqui da arma dupla, é o seguinte. Essa... A besta clássica tem 2,5 libras de peso. E a besta clássica tem 9 libras. Ou seja... Pode colocar duas armas de fogo? Pode. Mas a gente tem que ficar atento com o peso dela também. Tá? Então vale a pena? Eu acho que vale. Mas é só ter atenção aí com o peso, né? Deixa eu ver se... Ó, mochila de 6. De capacidade. Bom, vamos lá. Pegar o material. Eu preciso realmente aí de... De gasolina. Pra colocar naquele carro. Pra poder fazer essa missão aí do carro. Eita, apareceu uma infestação. Pô. Bom, vamos continuar a nossa limpa aqui. Depois a gente pode até ir na infestação. Achei até que ficou legal esse símbolo novo aí da infestação. Que dá pra mostrar bem no mapa. Agora. Ah não, fiz barulho. Bom. Vamos sair daqui. Bom, até que não precisa sair não. Achei que poderia ter aparecido um selvagem pelo barulho. Mas já ia correr pra base. Mas não apareceu não. Ó, uma batedeira. A batedeira é boa. Mas precisa de eletricidade. Coisa que a gente não tem por enquanto. E eu nem sei se... Se eu tenho intenção de colocar a batedeira não. E aquele nosso personagem que já tava todo ferrado aí do selvagem. Já se recuperou, viu? Que beleza. Ou tá se recuperando. Não sei. Já vejo já. É, tá se recuperando ainda. Pelo menos a peste ele não tem mais. Ó, já se recuperou da peste já. Ninguém precisa de tratamento. Ó, tenho 10 de material. Não dá pra... Ó, mas dá pra fazer uma oficina já. Bom, não vou fazer agora ainda não. Porque eu não tô no sufoco ainda de... De coisa não. De... Molotov. Ou coisa do tipo não. Vamos lá tentar derrubar aquela infestação. Mas aí eu tenho que ter Molotov, tá? Até porque a infestação... Ó, só tem um Molotov. Foi até bom ter voltado pra pegar o Molotov. Que eu esqueci que tava sem espaço de novo. Mas a gente vai tentar... Eliminar aquela infestação lá de forma silenciosa. Por mais que eu não tenha muita flecha. Eu sei que tem um gritador ali, ó. Será que vale a pena usar a flecha nele? Ah, nem esperei. Já, já usei logo. Ó, perdi uma flecha. E a infestação tá aqui. Nossa, a infestação ali, ó. Já viu? O ideal seria que eu achasse logo o gritador. Que eu já soltava a flecha em cima do gritador já. E uma coisa, pelo menos, que eu acho boa aqui no jogo, é que a... Nossa, se eu pulasse o muro aqui, ó. O zumbi já ia me ver já. E olha a horda que tem ali, ó. Tem uma horda considerável até, ó. Bastante zumbi. Tô só de olho pra ver se eu acho o gritador. Mas uma coisa que eu acho boa aqui nesse jogo... É que a lanterna não influencia no... Na forma furtiva. Então a gente pode usar a lanterna numa boa. Já achei o gritador. Só que ele tá longe pra caramba. Vamos lá. Assim a gente melhora a inteligência do... Eu acho que aqui tem um zumbi. Não me viu. Ó, tá ali, ó. Ainda... Não. Caramba, que susto, pessoal. Bom, acertei já o gritador. Que beleza. Então era o gritador que era a minha maior preocupação. Mas eles já me viram aqui já. Então vamos pra luta. Meu personagem não tá upado. Isso é ruim. Ó, já que o personagem não tá upado... A luta dele é ruim, ó. Mas... A infestação já era. Conseguimos. Deixa eu ver o que que tem aqui nessa casa. Equipamento médico. Ah, aqui, ó. Vamos ver se a gente acha o combustível aqui. O que a gente precisa. Não vou nem apertar o rápido aqui, a busca rápida. Mentira, vou sim. Eu queria o galão, não queria o recurso. Eu prefiro o galão de combustível. Pô, mas quando a gente quer o galão, vem recurso. Quando quer o recurso, vem galão. Impressionante esse jogo. Cadê? Onde mais pode ter? É, vamos voltar aqui pra base. Dá até pra ir correndo aqui. Vamos ver, dá uma olhadinha rapidinha aqui nessa casa. Vai que tem alguma coisa boa aqui. Ó, munição. Pena que eu não tenho 45. Ó, pessoal. Isso aqui, ó. Coleção de jogos de tabuleiro. Então, isso aqui é bom pra levantar a moral da comunidade, tá? A gente usa, se não me engano, em salão de jogos. Alguma coisa assim. Ou em alojamento. E aí, melhora o moral da base. E é aquela velha dica, pessoal. A noite, utilize a noite aí pra vasculhar as regiões próximas da base. E descobrimos que é um companheiro X. Temos um companheiro X aqui, ó. A Margaret é cidadã, cidadão e cidadão. Opa. Então, o jogo ainda não traduziu. É, teve gente já comentando comigo. Já ia esquecendo de guardar de novo. Que tem parte aqui do jogo que tá traduzido... Ou melhor, que não tá traduzido. Eles devem atualizar o jogo aí por causa disso. Em algum momento eles vão melhorando aí a parte aí de dublagem. Dublagem não, de... De tradução. Que nem agora ele falou ali o companheiro X. Então, normalmente, na versão anterior... É, quem... Não era cidadão ou cidadã. Eles colocavam como cidadanks. Se eu não me engano. Depois eu dou uma olhada lá no jogo antigo. Em algum vídeo aí que eu gravei e tudo. Mas a empresa, ela costuma fazer isso. Ela costuma adequar o gênero com o personagem. Vamos vasculhar isso aqui. Que normalmente tem favo de mel aqui. Afinal, aqui é a casa do apicultor. E eu já ia abaixar aqui por causa da furtividade, mas não adianta. E tá fechado aqui também. Então, essa casa aqui eu não vou arriscar agora. Ah, aqui um galão, ó. Então, a atualização foi lançada agora. Eu tenho certeza aí que mais pra frente aí vão... Vão lançar outras atualizações aí. Seja essa parte aí de língua portuguesa. E seja também os bugs aí que ocorrem. Parte aí de tradução também. Que o pessoal tá reclamando. Tendência é sempre melhorar. Tomara que a gente ache combustível aqui, hein. Eu acho que não vai achar não, mas... Não tem nada de combustível. Ó, mais material. Material a gente precisa também. Então tá bom. É o tempo todo vasculhando. E procurando ver se tem zumbi próximo. Porque numa dessas aí ele pula em cima da gente. E já pega a gente também. Pô, eu tô perto do carro. E não tenho combustível. Tá, tá difícil mesmo. Bom, qualquer coisa... Aqui eu sei que tem um... Tem um posto de gasolina aqui nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um posto de combustível. Então com certeza aqui eu consigo combustível. Então faz assim, a gente volta pra base. E vamos tentar pegar combustível lá naquele lugar. Que as proximidades da base já eram já. Não achamos. Ó, a cardíaca aumentando. Pegamos aí bastante recurso. Aqui nessa gameplay também. Ó, medicamento 2. Aqui ó, nessa casa aqui tem medicamento. Então vamos arriscar pegar medicamento. Que aí já tira do amarelinho ali também. E se tirar do amarelinho, provavelmente o estado da base vai melhorar também. Ó, já tô com... 15 de material. Então 15 de material eu já consigo aprimorar a enfermaria nível 2. Mas não vamos fazer isso agora. Posto de comando eu consigo também. Mas aí a gente vai ficar com 0 de material. E não é bom ficar com 0 de material. Que quando a gente tá com 0 de material. Eita, minha personagem já tá cansada já. Tem que trocar. Ih, só que se eu trocar... Pô, que complicado. Se eu trocar, essa missão vai falhar. Tá? Armas para todos. E aí a gente vai perder a oportunidade da .50. E agora, pessoal? O que que eu faço aqui? Ó, não tenho café. Poderia ter café. Bom, vou abrir mão então dessa... Dessa missão. E vamos... Ó, vou escolher outro aqui. Pode ser o Chase, pode ser o Yacht. O Yacht ainda tá se recuperando ainda. Então vai o Chase mesmo. Ó, o Chase, falta pouco, ó. Menos um ali, ó. Desmordida infeccionada. Poucos remédios, ó. Bom, vamos lá, sim. A gente troca aí, sem problema. Vamos pegar remédio, né? E já que você... Tá reclamando aí que tá sem remédio... Então vou colocar você pra... Pra pegar o remédio. E aqui a mochila... É, eu não tenho mochila de 8 de espaço. Bom, vamos logo pegar o remédio lá. Ó, esse aqui é um personagem que não tá upado também, ó. Tá zero em tudo. Ó, fez barulho. No banheiro que deve tá o remédio. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, tá aqui, ó. Já chamo já de cara. Pegamos item de luxo também. Na cozinha, talvez lanche. Não, não tem nada. Cadê? Onde mais tem... Opa, aqui... Aqui pode ser que tenha... Alguma coisa. É, só isso, só. É, demos sorte aí que apesar do barulho... Não atraiu nenhum zumbi. Pra cima de mim. Ah, só uma dúvida. Ah, eu achei que o... Esse enclave aqui poderia ter se tornado hostil. Mas não se tornou não. Ficou neutro. A gente tá com 18 aí de munição. Acho que dá pra fazer aquela missão lá. Ó, tá aí, ó. 6 de remédio. Aí agora, esse personagem... Ó, ele não tem mais aquela penalidade, tá? Porque ele tava com aquela penalidade lá de... Por falta de remédio. Ó, o enclave dos campistas. Balas para o amigo. Então, isso aqui é importante, tá? Porque eles estão amigáveis. Quando a gente entregar o saco aí de munição pra eles, eles vão se tornar aliados. Isso é importante. Então, vamos lá. Saco de munição. Pô, eu tô zerado aqui. Não sei nem se vale a pena ir com ele. Acho que seria interessante ir com o outro aí que... Que não esteja tão zerado de... De atributo. Ainda mais que até lá... Pode ser que tenha um selvagem. Pode ser que tenha um gritador. Se tiver selvagem, eu vou ter que correr. Ó, ali, ó. Um gritador ali, ó. Uma horda grande ali, ó. Tô vendo... Ó, não tem nenhum barulho de selvagem até agora. 160 metros. É, aquela horda não tá indo... Pra cima de mim. Acho que dá pra dar uma corridinha aqui. Pô, ameaça zumbi em casa agora. Tá, já, volto já. Nem sei se vale a pena fazer a ameaça zumbi em casa, pessoal. Mas que esteja no início do jogo. Vamos lá, dar o saco de munição. Tá, o enclave... De amigável se tornou aliado. Ele tá fornecendo... Tempo de espera à rádio, tá? Isso é bom. Ó, posso comprar material dele. Olha só. Não, não tem o saco de... Eu achei que ele tivesse... Bom... Eu vou fazer o seguinte. Tô com 1.100 de... De coisa. Então, ó. Vamos pegar aqui o... O material que eu preciso. E o kit de ferramenta também. Tá. Vamos voltar aí pra base. Tem ameaça zumbi em casa. Eu confesso que eu tô na dúvida se eu faço ou não faço esse ameaça zumbi em casa. Vai ser a nossa primeira ameaça zumbi em casa aqui no território pestilento. Na zona letal. E os meus personagens... Eles não estão com arma de fogo. Isso é ruim. Porque normalmente essa ameaça zumbi em casa parece selvagem. E fazer a ameaça zumbi em casa sem arma de fogo é complicado. Bom, pelo menos a flecha ficou no chão. A gente pega a flecha, né? E vamos pra base. Aquela horda grande já passou pela gente. Agora eu não sei se... Ah, eu tô com duas armas aqui. Uma eu vou passar pra alguém. Eu tenho que passar uma arma pra alguém. Só que eu não tô achando ninguém agora aqui na base. Impressionante. Quando a gente precisa achar alguém na base, não acha. Deve tá dormindo aqui embaixo, ó. Os dois minhocos. Bom, deixa a arma de fogo. Equipa. Vamos lá. Um minuto defendendo a base. Normalmente ele já vem pela frente aqui da base. Ali, ó. Vindo ali, ó. Só esperar pular. E a gente já pega ele, já. Aqui já abre a... Já ia falar pra abrir a porta também. Opa, tem um inchado ali. Vindo pra base. Apesar de eu ter gasto aí a... A flecha. Mas, contra inchado, vale a pena gastar a flecha, tá? Flecha, arma de fogo, o que tiver. Tá aparecendo mais bicho aqui, ó. Até que o cara da arma de fogo tá ajudando. Elimine o zumbi restante. Pô, tem um... Inchado lá do outro lado, ó. Errei. Pô, errei... Ah, errei feio. Esse... Disparo aí. Mas, cadê os demais? Então, ó. Já que eu tô sem flecha, eu... Posso deixar... A besta com... Com ela aqui, ó. Que ela, mesmo sem flecha, Ela atira. Não, não, não. Ah, tá de zoeira que contaminou. Não, não contaminou. Bom, tá aí, ó. 200 de influência. Que ganhamos. O dia também tá amanhecendo. O que é bom pra gente. E sobrevivemos aí a primeira noite. Mas eu ainda quero pegar aquele carro, pessoal. Então, vamos lá pegar o carro. Eu sou... Eu sou teimoso, tá? Eu tô sem... Tô sem arma de fogo agora. Ó, tem uma horda de gritadores ali. Ó, três gritadores. Ó, quatro. Com aquele outro... Ó, um aqui. E três aqui, ó. Um, dois, três. Então, vamos lá. Torcer pra nenhum dos quatro nos ver. Qualquer coisa, a gente corre pro enclave lá. Ó, gastamos menos três de punida. Ah, outra coisa. Tô com vinte de material agora, hein. Então, já dá pra... Aqui, ó. Já dá pra fazer o posto de comando aqui, ó. Caiu. Pelo menos, agora eu consigo ter mais um posto avançado. Consigo pegar três postos avançados agora. Ah, tem que ter combustível aqui. Ah, você é a minha esperança de ter combustível pra pegar o carro. Obrigado, Santa. Isso. Muito obrigado mesmo. Era exatamente o que eu queria. Ah, eu tenho duas opções de carro. Eu tenho aquela... Aquele carro... Foi o... Esse carro aqui, ó. Que é o do início do jogo. E eu tenho... Esse... Outro carro aqui. Veículo utilitário. Pô, traz sueiro, hein. Então, vamos fazer o seguinte. Eu gosto desse carro. Tá? Mas esse carro aqui tá mais perto. Mas eu gosto desse carro. Então, vamos lá pegar aquele carro lá. Fica... Ó, o inchado ali, ó. Nem sei se é inchado aqui lá. Pô, ficar andando aqui na zona letal. 400 metros. Correndo o risco aí de um selvagem vir pra cima de mim. E eu ainda tô com... Saco de recursos aí. Bom, vou arriscar. Opa, selvagem. Olha só. Ainda ganhei uma flecha aqui, ó. É... É assim o tempo todo, tá, pessoal? A gente tem que ficar atento. Então, vocês viram o selvagem? Lá perto. Ó, tá por ali o selvagem. Tá nessa região aqui. Então, eu prefiro encarar o gritador do que o selvagem. Não... Ah, me viu. Olha só. Toda vez que o gritador grita, spawna inchado, hein. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Mas cheguei. Cheguei com vida. Que era o que eu queria. Guarda aí o combustível. E vamos lá tentar pegar o carro agora. Aproveitar que tá de dia também. E eu acredito que a gente vai esbarrar com um selvagem aí no meio do caminho. Eu tô com esse pressentimento. Ó, outro gritador ali, ó. Impressionante, né, pessoal? A quantidade de selvagem, de gritadores. Tá aparecendo por aqui. Tá melhorando aí a cardíaca. Pô, me viu? Acho que viu. Viu. O outro também viu. E o outro, ele também viu. Ih, chega, né? Para de me ver. O carro tá logo ali na frente. No 1, pessoal. A gente se escondia aqui no meio das folhas. E o zumbi não via a gente. Agora eu não sei se no 2 isso acontece também. Ou se é porque estamos na zona letal. Mas eu já tentei fazer isso algumas vezes e não deu certo. O zumbi ia lá e me pegava. Vamos lá reabastecer. E vamos consertar o carro. Consertado. E agora é só alegria. Chegar na base aí de carango novo. Que agora com o carro a gente consegue fazer muita coisa aí. Principalmente fugir de selvagem. E buscar os novos enclaves e tudo mais. Já vou pegar aquela flecha ali. Não sou trouxa. Tô precisando de flecha. Cadê a flecha? Tá ali. Pronto. Peguei. E tá bom, pessoal. Então sobrevivemos. Sobrevivemos aí a primeira noite. Tá? Do território pestilento. Então se vocês gostaram aí do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos. E fui.